E demonstraremos a rotina História Baixa de Documentos do módulo Conta Recebendo. Para acessar a funcionalidade, o usuário deverá acessar o menu Cobrança, Recebimento, História Exclui, Documento. Essa funcionalidade, o usuário vai efetuar a exclusão em torno do documento recebido em um determinado período. Para isso, a primeira coisa que o usuário deverá fazer é pressionar o botão Procurar para buscar com este documento. Vai ser exibido uma tela de seleção, no qual o usuário poderá preencher os seguintes parâmetros. Baixa Inicial ou Data, Data Baixa Inicial, Data Baixa Final, Cliente do Documento. Para esse cenário, eu vou buscar somente o Data, Inicial e a Final. Vou pressionar o botão Confirmar e o sistema irá retornar para a tela Inicial e no quadro Documentos, Baixa no período, vai ser exibido o Itens para o filtro. O usuário deverá selecionar o item desejado. Ele está sendo usado e tem a posição de marcar todas ou inverter a seleção. Na Confirmação, pressionar o botão Confirmar. Vai ser exibido a tela de estômago de baixo, no qual o usuário deverá informar a data. Eu sou um botão aqui. E ainda é exibido uma mensagem de confirmação que o estômago foi efetuado com sucesso. Ficamos por aqui. Até o próximo EAD.